Olá, estamos de volta com mais um vídeo desde já. Muito obrigado por sua presença do outro lado. O Jardim das Carícias, texto 24. A culpa das rosas. Paremos. Quero me sentar sob a árvore, a cuja sombra estivemos no dia do nosso encontro. Depois, recitarei muitas vezes este poema de Faldi el-Hagiri. Ela tem a flexibilidade do ramo que verga e seu olhar dá a embriaguez do vinho. Por isso meu coração ficou prisioneiro dela. Quando passa por mim uma adolescente, recordo-me dela e sofro. Só é feliz o que fez da saliva da sua boca a bebida de suas manhãs e de suas noites. Muito tempo depois, novamente nos encontramos. Nesse dia, as rosas que eu lhe havia atirado aos joelhos falaram do nosso amor. Ah, nossa felicidade. Foi tão rápida, tão rápida e ligeira como a noite de primavera. Não devias guarnecer a tua cintura com as rosas do terraço. Pensando ainda em ti, eu me recordo do poema de Faldi el-Hagiri. E aqui termina este lindo texto. Muito obrigado. Tchau, tchau.